Pessoal, pra finalizar agora, eu vou ficar aqui com a pastelaria pastelana, tá pessoal, que legal, ó. E ela me viu aqui, ela ficou mó feliz, eu acho que ela tá dando certo. Pessoal, café da manhã, poções, cerveja, refrigerante, caldo de cana, pastel hot dog, sorvete, milk shake e água de coco. E olha como é que tá bonitinho aqui, tá bem legal isso aqui, ó, olha só, gente, que bacana, tá vendo? Ó aqui mesmo, até as mesinhas que você sentava, tá? Deixa eu falar pra você quanto tempo já, gente, aqui? Um ano e meio. Ó, pessoal, um ano e meio, ela me chegou na pandemia, não foi? Gente, ela me viu ali, ela já gritou, né? Ela já gritou. Pronto, Matista! Ai, tá, eu tô te vendo. Oi, gente, fala pra galera o que você tem aqui, pra pessoa que tá em casa, ela sabe assim, que mora aqui. O que você vende aqui pra galera? Você vende coxinha? Coxinha, salgada. Salgada, salgada. Pode dar um oi pra galera, vai lá. Milk shake. Milk shake também. Tá vendo, pessoal? Aí você abre pelo aqui. Das dezazinhas. Das dezazinhas. Tem quanto tempo que eu venho aqui? Tem um ano e meio, né? Seis vezes. Aí, ela contou, tá, pessoal? Ela não sei o que, mas ela falou. E aí, você já me segue a médica dela também, né? Sim. Pessoal, então, se você quiser passar aqui, você tá aqui na... Rodolfo Rivarola 165. Por causa das filhas do Noronha, né? E aí, você passa aqui, pessoal. Fala que viu ela. É pastelaria pastelana, tá, pessoal? Bem legal aqui, ó. Tem um caldo de cana ali, ó. E parabéns, sucesso pra você, tá? Que Deus abençoe você. E continua essa pessoa maravilhosa que você é. Que é pessoas assim que faz crescer, tá bom? Tchamos juntos, pessoal. Daqui a pouquinho, a gente volta. Tchau, fui.